As abelhas produzem seus potes de mel, certo? E para facilitar o trabalho delas na fabricação desses potes, eu utilizo esses moldes para fazer potes de cera para ser colocados aqui nas caixas. Pois bem, pessoal, eu estou aqui com esses dois moldes que eu acabei de confeccionar, certo? São dois moldes distintos, um para tirar a lâmina e outro para fazer potes. São dois moldes diferentes. A cera que eu utilizo para fazer os meus moldes é a cera mista, pessoal. Eu estou com um pedaço aqui. A cera mista é a mistura da cera de abelha com ferrão e cera de abelha sem ferrão. Ela fica aí nessa tonalidade. A gente vai voltar ela ao fogo e vamos confeccionar aí os nossos potes. A gente bota os moldes de molho aqui na água fria, né? Desliguei o fogo e agora é simples. Retira o molde aqui da água, dá uma sacudida. Mergulha na cera. Retorna para a água. E agora a gente vai dar uma segunda camada de cera. Água. Três segundinhos aí, ó. Depois, ó, é só fazer o saque, ó. Ele vai saltando, ó. Aí. Soltinho já, ó. Tá aí, galera. Isso aqui foi a quantidade de potes que eu consegui fazer, ó. E agora a gente vem aqui para o teste. Vamos ver aqui se elas aprovam, né? É. Testado e aprovado. Pessoal, já desci uma das caixas aqui. Peguei alguns dos potes de cera que eu acabei produzindo hoje. Alguns eu enchi com mel de abelha com ferrão. Abelha normal, né? Para as abelhas começarem a produzir aqui na parte superior. Esse é o módulo que eu vou estar usando para o meu consumo. O primeiro e o segundo módulo são das abelhas, eu não mexo. E aqui eu já estou dando um incentivo, né? Para que elas subam e venham a produzir mel nessa melgueira de cima. Uma colônia bem forte, bem populosa. Apesar de vocês não verem aqui em cima, mas aqui embaixo. Elas fugiram todas lá para baixo, ó. Por esse orifício. E aí eu vou fechar e esperar elas produzirem mel para mim aqui em cima. Beleza? Show!